Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver o vídeo da Clara no nosso projeto. Vocês lembram que a prof sorteou o nome da Clara lá no vídeo do Heitor? Então hoje nós vamos assistir o instrumento que a Clara fez e a música que ela cantou. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Que música você vai cantar? Parabéns pra você! E o que você tem na mão? Chocalinho! E o que faz barulho dentro do chocalinho? Que poca! Então vamos lá! Parabéns pra você! E o que você tem na mão? E o que você tem na mão? E o que você tem na mão? É hora, 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 é hora. Vocês viram que a Clara cantou a música do Parabéns pra Você? Sabe por quê? Porque domingo foi o aniversário do João. Beijo, João Luiz. Parabéns pra você. Domingo foi o aniversário dele. E ela cantou parabéns, fez um instrumento e cantou parabéns pra ele. Viram só que lindo? Parabéns, Clara. Você arrasou. Agora, a profe Cíntia vai sortear outro nome de outro amigo. Olha a minha caneca do sorteio. Vamos lá? Mexe que mexe, bole que bole. Vamos ver quem vai ser o próximo sorteado? Vamos ver quem é. A Isabela! Isa, agora é a sua vez de fazer um vídeo e fazer um instrumento pra cantar pros amigos. Combinado? Eu estou esperando, hein? Amigos, não precisam ficar tristes. A profe, ó, tá cheio de nome aqui pra sortear. O próximo pode ser você. Beijo, Isa. Beijo, amigos. Até a próxima vez. Beijo, amigos. Até a próxima aula.